A promoção Eu Estou Sempre Bem continua e para participar é muito fácil. Depois de assistir o programa, você vai bem rapidinho no nosso portal e responde a pergunta da promoção. E atenção, hein? Hoje é a última chance desse mês, hein? Agora ganha quem responder mais rápido e, claro, todas as respostas corretas. Essa semana a gente divulga o resultado, combinado? Se ligue no Sempre Bem e participe. Todo mês teremos vários prêmios esperando por você.